Estamos de volta com o Falando Nisso, tirando todas as suas dúvidas sobre alergias. Para isso, você também pode falar com a gente, com a doutora Erika Imanich, que é alergologista. E você pode ligar e deixar sua pergunta no 9711 1313. Mas agora, nós vamos falar com o Julinho Ribeiro e conhecer os sortudos do Vale Cap. Cadê ele? Julinho, cadê você? Esse sou eu. Oi, Julinho. Tudo ótimo, melhor agora. Vamos lá. Os ganhadores do Vale Cap de ontem, primeiro sorteio, duas motos 150 gradas para a Patrícia Maria Duarte de Taubaté, Patrícia. De Taubaté. Comprou o Vale Cap, acreditou e ganhou. Compriei, acreditei e ganhei. Duas motos, menina. Vai fazer com duas motos? Ainda não sei, estou pensando. Já pode deixar ela aqui para a gente também, né, Totoia? Não é, Caminha? Não tem problema não. Hoje nós vamos para Taubaté, viu? Parabéns, daqui a pouquinho estaremos lá, certo? Certo. Segundo sorteio, meu querido Lucas. Parabéns, um Celta zero quilômetro para o Fabiano Miranei da Silva, que é de Caraguá. Caraguá está tudo. Caraguá, litoral norte, leva esse Celta zero quilômetro. Estava acompanhando lá na hora ou não? Na hora, na hora. Foi o número da sorte mesmo? 18. A hora que eu disse assim. 18, vai, eu vou te falar. Foi só festa. Só festa. Parabéns, hein? Obrigado, obrigado. Caraguá tem Vale Cap premiado. Estou falando aqui, olha, terceiro sorteio. Um gol, G5, zero quilômetro para esse menino aqui. Reginaldo Lima de Jesus, de Caraguá, Reginaldo. De Caraguá. Rapaz, que lugar ali? É Rio do Ouro. Rio do Ouro, essa aqui é a do Rio do Ouro, menino? É eu mesmo. Vai ter sorte para lá, olha. Vai ter sorte lá na praia. Ganhou então o gol, zerinho, zerinho. Isso. Parabéns, viu? Obrigado. Tá bom, já tinha comprado antes o Vale Cap, foi a primeira vez. Eu com o pai desde quando desceu para Caraguá. Está, faz tempo, desde que foi para Caraguá. Então, vai receber o prêmio lá em casa, hein? Quarto sorteio. Uma casa e um novo Uno, Uno Vivace para esse menino aqui, o Carlos Alberto Dias. Tudo bem, Carlos? Tudo, tudo bem. O filho do senhor, ele é um óbvio, o Carlos aqui. Ô, Carlos, você ganhou mesmo, rapaz? Ah, acreditei só agora, só que eu ganhei. O que foi mesmo? Você ganhou? Uma casa e um carro. Já tinha casa? Tinha nada, paga aluguel. Estou falando, como o Vale Cap todo mundo ganha, é acreditar, comprar e ganhar. Acreditar, comprar e ganhar. Receberam hoje, hein? Vou receber hoje. Fecha lá em casa. Parabéns, viu? Obrigado. Prepara o café lá que nós estamos... Pode fazer o café que nós estamos lá. Prepara o café aí, seu Elia. Agora, vem cá, Tô, Tô, hein, Carminha? Para o próximo domingo, preste atenção. Tudo bom, Lucas? Primeiro sorteio. Uma moto. Lucas. Segundo sorteio. Duas motos. Você de casa. Terceiro sorteio. Um gol G4. E no quarto sorteio. Um milho TV, que mais 15 mil reais. Ah, não, ficou muito baixinho. Quarto sorteio. Um milho TV, que mais 15 mil reais. É, vale capi. É nesse domingo, hein? É nesse domingo. É o giro da sorte. Mil reais. Mil reais. Dez giros de mil reais. Não é, Chicão? É vale capi na mão? E olho na banda. E abraço pro Lucas. Abraço pra vocês todos. Aí, sempre trazendo muita alegria na nossa segunda-feira, né? Então, você pode participar nesse domingo. Olha quanto prêmio você pode ganhar. Vamos voltar pro nosso assunto aqui, nossa conversa sobre alergia. Alergia. Tem muitas mães que ficam em dúvida, doutora. Ai, mas será que meu filho é alérgico? Ah, não sei o quê. Como que as mães podem saber? Porque você falou que muita criança, às vezes, come e tem alergia e não sabe, né? Como a gente pode evitar, de repente, da criança manifestar essa alergia? Exame, o que é que tem que fazer? Então, existem vários métodos diagnósticos pra se detectar, um quadro, uma alergia. E aí, existem exames no sangue, existem testes cutâneos. E aí, dependendo da sintomatologia, a gente faz o teste adequado. É bacana a gente falar isso, porque às vezes a mãe fica esperando, às vezes a gente fica esperando, né? Mas acontece de ter alguma... ou fica se coçando, de repente, fecha a garganta da criança, né? E fica toda desesperada. Então, é bacana a gente alertar mesmo pra uma mãe já fazer esses exames no filho, né, doutora? Quando já é criança, né? Pra já tentar diagnosticar isso, não é isso? Isso, se tiver algum sintoma, é interessante que se faça o diagnóstico, né? Tá bom. A gente tem uma ligação ao vivo agora, vamos lá? Alô! Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? De volta do campo. Tudo bem, querido? Pode fazer a sua pergunta. Doutora, quando eu era criança, eu tinha alergia a bizetacil, né? Essa alergia sempre vai haver na minha vida? É bacana a gente falar isso mesmo, se alergia é uma coisa que se cura. Aliás, bizetacil tem alergia até hoje, dói pra caramba aquele negócio. Nossa, eu prefiro nem tomar pra ficar doente. Mas tem como curar, então, uma alergia? Não. Não? Ai, que triste, hein, cara? Alergia é uma doença que não tem cura, em alguns casos tem o tratamento, mas uma vez que você se tornou alérgica uma substância, isso é pro resto da vida. E no caso alimentar, doutora, tem como a pessoa se tornar alérgica, ou ela sempre foi desde criança? Tem isso? Tipo, ai, eu comia isso, mas agora não posso comer, que é muito... Tem como acontecer isso? Tem mesmo, doutora? E por que que muda isso no organismo? Como que explica isso? Pois é, não tem uma explicação, realmente. O que acontece é que as alergias da criança, ela vai se tornando tolerante. Então, ela, digamos, de uma certa forma, ela deixa de ser alérgica, mas é uma tolerância que o organismo adquire. E aí, o do adulto já é diferente, então, o do adulto não cessa. Uma vez que desenvolveu, ele sempre vai apresentar. Olha só, tem que realmente, então, se cuidar, né? De repente, você gosta de comer bastante feijoada, né, Pedro Mariano? Aí, depois a carne de porco vai ficar alérgico, né? Vamos lá, tem dig band. Alô? Eu tenho uma dúvida, porque o meu filho, ele já tomou vários tipos de antielérgicos, já fez tratamento com otorrino, tudo. Tem crise alérgica constante. A pediatra me indicou um tratamento com vacina. Gostaria de saber como que é. Obrigada. E aí, doutora? Então, a vacina, o que o pessoal fala, na verdade, é a imunoterapia. A imunoterapia é o melhor tratamento para algumas doenças alérgicas. Então, ela baseia-se em extratos alergênicos. São administrados de várias formas, ou sublingual, ou injetável. intervalos regulares e é um tratamento a longo prazo. Então, não adianta fazer seis meses, um mês. Tem que fazer um período um pouquinho mais extenso. Entendi. Legal. Vamos lá? Tem uma ligação ao vivo. Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Vera, de fã de abertão. Tudo bem, Vera? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Melhor agora falando com você. Pode fazer a sua pergunta, minha linda. Então, doutora, eu adoro gatos. Eu sempre tive gatos. E, ultimamente, a minha gata deu cria. E foi só a gata da cria que manifestou uma alergia terrível em mim. Nossa. Mas terrível mesmo. Coça o nariz, coça a pele. Coça, parece que o corpo fica todinho, parece que foi picado por abelhas. Uau. E aquilo dói, queima e coça. Miau, miau, miau. Chega a sair a pele de tanta coceira. Não, mas não coça, então, né? Ela está saindo a pele. Não coça. A primeira coisa é que eu não sou médico, mas já te falo, não coça. Doutora, pode responder a pergunta, por favor? Não tinha alergia. Você viu, ela tinha gato em casa. Foi o gato da cria, encheu a casa de gato aiado lá e começou. Pois é, às vezes pode ser a quantidade de alérgeno, né? Que está muito intensa, o ambiente ficou saturado e aí começou a manifestar. Você vê que ela já tinha. Então, você já tinha, né? Pode até ser. E de repente manifestou, entendi. O que ela tem que fazer? Não pode tirar os gatos de casa. Rô, não faz isso não, doutora. Olha, você vai ter que doar seus gatos. Não tem o que fazer, né, doutora? É, o ideal é evitar o alérgeno, né? É, né? Mesmo tomando remédio. É porque ela está tendo contato ainda, então o ideal é evitar. Então, de repente, você não precisa ficar com todos os gatinhos, com toda a cria, né? Você doa a maioria, fica só aquela mãezinha, né? E a tira, né? Legal, doutora. A gente vai parar um pouquinho, porque toda segunda-feira você confere aqui as dicas do doutor Sorriso. E hoje a gente vai saber o que é um implante. Doutor Sorriso, confira. Oi, Solange. Estamos aqui de volta para falar sobre a saúde bucal. Hoje o assunto é a reposição dos dentes perdidos, na técnica da carga imediata. Mas antes de falar sobre o tema, vou responder algumas perguntas que foram realizadas durante a semana. Colocar implante é doloroso? Não é doloroso. O paciente está sob anestesia no momento da cirurgia e o controle da dor é feito com medicamentos após a cirurgia. O que sempre pergunto aos meus pacientes? Valeu a pena? A resposta sempre foi positiva. Ainda não houve quem se arrependesse. Os benefícios realmente valem a pena. Outra pergunta comum é sobre a rejeição dos implantes. O termo rejeição em relação aos implantes talvez não seja correto. Os implantes são confeccionados em titânio, material biocompativo. A literatura odontológica relata fracasso em menos de 5% dos casos, mas devido a fatores não relacionados à rejeição. Sobre a técnica da carga imediata. Você pode estar com dúvida. O que o empreendedontista vai avaliar? O empreendedontista vai avaliar a saúde geral do paciente. Se ele tem algum problema de saúde geral. Por exemplo, é diabetes, se está com a diabetes controlada, se é o fumante, entre outras observações. Na avaliação bucal, ele vai avaliar se o paciente tem sangramento, se tem dentes remanescentes ou ainda problemas de inflamação na boca. Principalmente, se o leito ósseo tem altura e espessura óssea para receber os implantes. A técnica preconiza a colocação dos implantes e instalação da prótese, que vai substituir os dentes, em até 72 horas. Em nossa rotina, a cirurgia é realizada e a instalação da prótese ocorre em 24 horas. O paciente que quiser submeter a técnica deve ser avaliado clinicamente pelo implante odontista, que vai, com o auxílio da tomografia, fazer o planejamento e verificar a viabilidade do emprego da técnica para o paciente. Imagina você, que hoje não está podendo sorrir, amanhã já sorrindo para os seus amigos. Na segunda-feira que vem, tem mais sobre os implantes. Você que ainda não conhece ou tem dúvidas, não pode perder. Dica importante, consulte o cirurgião dentista regularmente. Se você quiser participar, mande um e-mail para duvidas.ortovip.com.br com perguntas e sugestões. Até semana que vem. Saúde e paz para todos. Muito obrigado, doutor Otávio, pela sua dica. E agora a gente vai fazer uma rápida paradinha no Falando Nisso. Daqui a pouco a gente volta com muito mais bate-papo sobre alergia. Agora vamos praticar o verbo mais gostoso desse mundo, que é beijar. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.